Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez é o que? É o esconde-esconde, né? O esconde-esconde-esconde, um minigame muito bonito, muito maravilhoso E dessa vez eu tô aqui com o Brozinho Ô, bom, véi, eu tô bom Você tá bom, Broz? Ô, eu tô muito bom, cara, hoje eu tô feliz Você tá feliz por quê? Conte, conte das namoradinhas, Broz Ih, não Como tá as namoradinhas, Broz? Tá ruim, aí tá ruim, mas eu tô feliz hoje, tô feliz Tá feliz? Ê, Broz Uhul Mas beleza, galera, olha, mano, eu consegui tirar o bagulho do Action, consegui Mas o vídeo de hoje das 18 horas ainda vai estar com ele, porque eu gravei antes Mas relaxem, relaxem, que a partir só vai ter mais desse videozinho e tal Os que vão sair das 18 horas e depois nadinha, tranquilo? Ah, nada, o trem é pequeno também, calma É, pequeno, galera, para de reclamar, pronto Vamos entrar na partida, a gente já volta, vamos jogar o esconde-esconde aqui, maroto Vamos lá Beleza, galera, entramos aqui em uma partida Eita, mano, imagina Não, não Nossa, quase que foi você, Broz Meu Deus, Broz Quase que foi o Brozinho Imagina se fosse Never, never Nossa Oxi, uai Eita Acho que o cara saiu Filho da mãe Cadê o bebê? Cadê você? Aqui, eu tô te vendo, eu vou esconder Vem, vem aqui comigo, Broz Vamos nos esconder Nossa, não Não Nossa, que susto Galera, calma Você ainda tá brincando Ah, Infinity Hum, vai ficar infinitamente procurando, hein Entendeu? Ei, piadinha, Bosta, hein, Broz Ô, o Broz gosta O Broz vai virar Vai virar palhaço Olha o que tu tava feliz Palhaço de circo falido Nada disso Circo do seu Léo Do quê? Circo do seu Léo Não dá pra subir aqui não Não dá pra subir aqui não, velho Tem muita gente, caralho A gente tá no parque de diversões, galera Olha que legal Ô, então, aqui, ó Circo Não dá pra subir aqui não, velho Ó, tem uns lugares aqui bons pra escolher Mas aqui não tem Se eu ser homem Você sabe, homem Eu sou mulher, Broz Né, não Oi Nossa, o Broz tá me chamando de traveco, velho Eu não tô denomando O Broz tá me chamando de traveco Nossa Eu perdi o C, velho Ô, velho Ah, achei, achei O Broz some, simplesmente, some Cadê? Aqui, ó Então, é só procurar a multidão É, é só procurar a multidão aqui Ó, o cara aqui, o cara aqui Meu Deus O cara vai sair fazendo jacina, né, gente? O cara vai matar todo mundo aqui Eu vou deixar o cara pra trás, ó Ele, ó, pega, pega, mata, mata Não tem lugar pra esconder, não Não, sai daqui, galera Sai Ah, não Bate nesse homem, bate nesse homem Mata ele, mata ele, mata ele Não dá pra matar Chambra nele Chambra nele Eu acho Vai, corre, corre atrás dele Vem Vem, Infinity, vem Você tá brigando com a galerinha da BB, mano Uhul 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 Ele tá fugindo, cara O único pegador O único pegador tá fugindo Ele não morre, ele é bobo, hein E aí, galera Eu tô vendo aí Tem gente, tem problema, mano O cara não leva hit, galera Ele não leva hit Tipo... Ele não toma dano, não? Eu não sabia disso, não Mas ok Olha isso, mano Ele não leva hit Quer dizer, ele toma... Ele não toma dano Sai daí, sai daí, sai daí Olha, tá matando todo mundo, véi Sai daí, vem pra cá Aqui, ó Ele descobriu que ele mata as pessoas, bros Foge Vambora Vambora Ele descobriu como usa o pauzinho Ah Não Nossa Ele tá correndo atrás de mim Nossa Agora todo mundo virou pegador Ah, bros Daqui esse jogo aqui Faliu Eu tô... Faliu Vamos lá Deixa eu correr pra cá Porque o cara já tá tretando Brasileiras de todo mundo Nossa, a galera nem tá me focando, não Tem uma cambada atrás de mim Caramba Não Não Ah, eu entrei no buraco, velho Opa Eu fugi, velho Morri, bros Mano, você tá vivo? Eu tô vivo Sabe o que é você estar vivo, né, bros? É, eu tá vivo Eu vou ganhar Você estar vivo significa que vai morrer agora Mano, você não tá ligado O tanto que eu corri bonito Bonitão mesmo Bonitão mesmo, véi Tipo você, bros O cara... Ooooo Aqui ele já começa a chippar nos comentários Já é Mas olha que eu tomei dois hits do cara Fiquei com meio coração Aí ele começou a correr atrás de você, véi Nossa Opa, muito lindo Bros Eu quero saber Cadê você? Quem é que tranta, opa Cadê você, bros? Eu não sei, véi Eu tô por aí, véi O bros dá uma sumidinha, né? Peraí 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 Vamos calcular a medição Pô, aqui é um lugar muito ruim que eu tô, véi Mano, esse mapa, pra se esconder, é muito zoado É zoado, esse mapa é zoado, é igual eu Ô, bros Então a gente tenta te botar pra cima, né, mas aí você mesmo bota pra baixo Tá nem Ô, é zoado igual o Bibi, tá vendo aí, ó Bão, bão, ficou bão Não, cara, já me chama de traveco Aí depois já me chama de zoada Vem ela, bros Tô assim, ó Quando terminar esse vídeo eu vou sentar na minha cama e chorar Sai daqui, homem Sai daqui, homem Normalmente, assim, eu, quando a minha casa tá ocupada, eu me escondo, assim É Ô, véi, eu gosto de fazer casa em buraco, hein Toda série que eu faço, assim, eu gosto de fazer casa dentro de buraco, hein É bom É bom, é bom, é bom É sério, eu gosto, mano, porque é... Isso aqui, o mapa acaba É porque é um lugar bom, igual fazer casa em caverna, véi Ô, é muito bom, mano Muito bom, muito bom Agora você só precisa escutar os carinhas, que eles tão todos escondidos, não dá pra encontrar ninguém Cena do crime, não ultrapasse Nossa, o que que matou quem aqui? O palhaço? Matou o povo? O palhaço do mal? O palhaço do mal? Ô, eu tenho medo de certos palhaços, hein, véi Mano, mano Quando eu era pequena, meus pais me levavam no restaurante, que era, tipo, na estrada, assim, sabe Quando volta de viagem E lá, mano, tinha, tipo, uns escorregador muito louco, grandão Um lugar só pra criança, assim, porque eu era uma criancinha linda do meu coração, né E eu ainda sou, porque eu sou bem infantil Mas, lá tinha, tipo, dois Tá ligado aquelas pernas de pau? Uhum Só que não era uma perna de pau normal Era um bagulho gigante Olha, tem um cara aqui Era um bagulho gigantesco, ó Aí o cara ficava, tipo, quase tocando no teto E era puta alto o salão Mano, que medo que eu tinha daquilo, véi Por que colocam aqui um lugar com crianças? Crianças vão ter risado depois da vida Ô, véi, tem uns certos palhaços que não dá, véi Que eu tenho medo mesmo Ah, que feio da mãe? Tem uns certos palhaços que não dá certo, não, véi E, ó, eu já vi uns palhaços, tipo, de zoeira, tá ligado? O povo fazendo pegadinha, véi Os palhaços lá andando com o machado, véi Não, mano Eu já vou pro quarto e me enterro no quarto Tá com muito medo, véi Não dá, não Tenho mal medo Mas, cara, vamos focar no jogo aqui, ó Cadê? Eu tô focado Tem duas pessoas Tem duas pessoas E uma delas? Ah, não, duas, véi Duas, véi Duas, véi Tem, véi Tem três minutos O cara chegou ali em cima sem nada de boa Ninguém consegue passar, só ele Vai entender, né? Vai entender Ok, vamos lá Bros Bros, chama ele, bros Faz aqueles apitos lá que você tem Apito Apito Apito, véi Vai, tipo Fio, fio Fio Vem cá, homem Fio, vem cá, homem Uai É O povo vai estar dentro do bueiro aqui, ó Entra na casa do Bibi e vê se eu acho caro, véi Agora chamou Mano Mano O cara chama de traveco Suada E mendiga Meu Deus Olha esse palhaço, véi Tem a boca do palhaço aí, véi É Você não viu que o palhaço grandão? Sim, a boca dele, gigante Não Não, não vi não, então Bros, tem um palhaço gigantesco aqui Eu entrei dentro da boca de um que tinha ainda Tem uma boca, tipo, uma caverna, assim Mas é tampada Mas é massa Lol Mano Nunca, véi, a gente vai encontrar o cara Tem falta duas pessoas Mano É duas pessoas e dois Mas a gente tem que achar cada um em um minuto, véi Não dá, véi O bagulho é muito grande Não tem como Meu Deus Eu tô errando até parkour Vamos lá Ah, não Ah, não Calma Calma Tô só rondando aqui pro mesmo lado Não, vai dar certo Calma Não entramos em cânico Véi O negócio não é isso, não Ó, é assim, ó Eu quero saber como jogar Ah, eu sou otário, né, véi Por quê, bros? Eu fiquei preso Sou idiota Eu fiquei preso na trap aqui, mano Ô, ô É vacilo É sério que você tá preso em trap, bros? É, tem a trap no... Nesse mapa, véi É a trap do... Ai, como é o nome? Disse pistão, tá ligado? Ah, não, bros Eles bugaram os pistões Os pistões ficam tudo pra cima Eles botaram um buraco Aí eu fiquei preso no buraco Mano, eu encontrei um lugar muito subterrâneo aqui Ô, tem tipo umas partículas, véi Eu bato no vento Começa a sair umas partículas, véi Isso é fantasma, véi Nossa, olha onde saiu isso aqui, véi Eu atravessei o mapa inteiro Eu vou ficar aqui parado, esperando Mano, faltam duas pessoas pra gente encontrar E faltar um minuto Bros Pelo amor de Deus, bros Ah, eu fudei, véi Não sei como é que eu vou sair daqui Ai, caralho, mano Que cara viagem Deu um maior susto Que o cara veio de vaca Veio fazendo um barulhozinho pequenininho, véi Como assim, mano? Ai, é um negócio de vaca Ah, pelo amor de Deus Eu tô preso, cara Pelo amor de Deus Faltou um minuto E o cara não aparece Ai, meu Deus, tô morrendo pra lava, mano Eu não sabia que lava a gente De lava Ok Eu só quero saber Cadê o cara? Chame ele, bebê Chame ele Já ouviu essa música Não Mano Cadê o cara? Sério, bros Sua pita não funcionou Eu não apitei ainda Tem que apitar agora Tá pita, véi Não, não Deixa quieto Ô, bros Ô, bros Ô, Infinity A culpa é sua Tá vendo? A culpa é sua Foi me pegar lá Podia estar vivo Acho que falta um só Só falta um? Tem 10 segundos 10 segundos Nunca que a gente vai encontrar esse cara Nunca Ele podia pular no meu buraco Que eu matava ele Ê Ê Ê Aqui, ó Tô preso no buraco Ele podia pular aqui Que eu matava ele Cara Acabou o tempo, bros Eu só quero dizer Que a gente fracassou na missão, bros Ô, não foi culpa minha Porque eu tava escondido muito bem E foi um idiota lá Me pegar, véi Ah, aqui a boca de palhaço Não, bros Você não viu o palhaço maligno que tem Não vi não, véi Mano, tem um corpo de palhaço gigantesco Puta maligno Aí Queria ter visto Não vi, não vi Não vi, namorou Cadê você, bros? Eu falei pra você que eu tô preso na trepe Ai, galera Só o bros vai ficar preso em trepe Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do bros Que vai estar na descrição É um canal muito fera Tá chegando aí quase nos 6 mil inscritos Então se inscrevam lá, tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês e Falou Ó esse cara aqui que pegou o peitoral Nossa, eu pegou o peitoral dele A gente tinha que ficar junto A gente tinha que ficar junto Você tá perto da lava aqui ou não? É, eu tô basicamente indo pra essa direção E tem um cara aqui com um de vida E ele tá com o peitoral de Dima Nossa, mata, mata, mata Tô vendo, tô vendo Vou te ajudar Ele tirou o peitoral Pô, pega, pega